Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o empréstimo do imposto de renda do Banco Inter. Eles mandaram para alguns clientes pelo aplicativo do celular ou pelo site. Se você clicasse na mensagem ou clicar ainda na mensagem que foi enviada, eles te levam para uma página e aí você pode solicitar o empréstimo pessoal do Banco Inter através do imposto de renda. É sobre este assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Então o Banco Inter lançou aí para os clientes, alguns receberam essa mensagem e aí você clicou na mensagem, você foi jogado para uma página, clicando nessa página você solicita o crédito pessoal do imposto de renda do Banco Inter. Então, chegou essa mensagem para mim após eu ter clicado na mensagem e aí falando isso que vocês estão vendo na tela do vídeo. Leandro recebeu seu contrato referente à antecipação do imposto de renda. Antes de prosseguirmos, gostaríamos de apresentar as condições para a contratação desse serviço. O valor da sua restituição do imposto de renda deve estar entre R$ 1.900 e R$ 7.000. Você deve indicar o Banco Inter como instituição para receber a restituição do seu imposto de renda. Poderão antecipar a restituição do imposto de renda os contribuintes que estiverem com o status Fila de Restituição no site da Receita Federal. Se você se enquadrar na situação, clique em responder a mensagem enviando anexas cópias dos seguintes documentos. Declaração de imposto de renda 2016 e 2017, comprovante de residência e carteira de identidade. Então, esta foi a mensagem que eu recebi do Banco Inter. Logicamente que eu não vou antecipar imposto de renda pelo Inter, mas eu quis fazer para vocês verem como que funciona esse crédito pessoal, que é antecipação de imposto de renda pelo Banco Inter e também terá taxas. Então, geralmente aí, os bancos estão emprestando com juros de 1,90 a 2,90 de juros até dezembro, dia 20 de dezembro de 2018. Então, como que funciona? Você pega, vamos supor que você pega o valor máximo, que é R$ 7.000. Sobre os R$ 7.000, será acrescido de encargos de juros, que no máximo de 1,90 a 2,90, geralmente é isso que os grandes bancos estão cobrando. E aí, você tem até dezembro para pagar esse valor que eles te emprestaram de R$ 7.000. Se você não paga, aí eles já podem negativar você em seguida. E também cobrar mais juros do que já foi cobrado pela sua antecipação do imposto de renda com o banco. Então, nesse caso aqui, só vale a pena se você tiver uma parcela aí com muitos dias de atraso, ou estiver negativado no SPC, ou se você esteja pagando juros, e que você, fazendo esse crédito do imposto de renda, se torna menor os juros do que esse que você tinha feito, pagando 7, 8%. Então, você vai diminuir de 7,8 para esse que eu acabei de falar, de 1,9 a 2,9 de juros aí do imposto de renda. É quase certeza que é garantido, porque você vai enviar a documentação, o banco vai ver que você vai restituir com o Banco Inter. Então, é quase que certeza que será aprovado para você aí esse crédito pessoal, tá certo? Quis trazer para vocês aí, para vocês saberem dessa novidade do Banco Inter. Pessoal, vamos para os abraços então? Abraço de hoje vai para o meu amigo Bocão, aí de Mairi Porã, o Bruno Gonçalves, meu amigo aí. Trabalhamos juntos aí em Mairi Porã. Um grande abraço para você, Bruno, meu amigo Bocão, que agora, se eu não me engano, está trabalhando no Magazine Luiza. Um grande abraço para você. É o Wilson Golden, Golden de Cartão Golden. Um grande abraço, meu amigo Wilson, eu não esqueço de falar isso quando você escreve no canal aí, né? O Jackson K, um grande abraço para você também, Jackson, do seu amigo aqui, o Leandro, do canal Alta Renda. Um abraço para o Wilson Golden aí, ó, quem está me cutucando aqui no pé, chamando eu aqui para vir para cima. O Joquinha, o Lipinho me chamando aqui para mostrar ele no canal, que ele tomou banho hoje, né? Olha o pessoal do canal aqui me chamando, pulando aqui para pôr ele, para apresentar ele no canal aqui. Esse é o Lipinho, o Lip, né, Lip? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de vídeo. Até o próximo vídeo, com Deus!